E aí boleragem, beleza? Aqui é o Negrete, sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo de PES 2021 Mobile Se for novo por aqui, meu parceiro, se inscreva, ativa também o sininho das notificações Não esqueça de colocar em todas porque o YouTube tá sacaninha aqui com o canal Não tá enviando as notificações para os inscritos, então coloca em todas Até mesmo você que é não inscrito, mano, vê se tá lá em todas, lá, se não tiver, coloca lá Pra você receber os vídeos aqui, todo dia tem vídeo aqui no nosso canal, beleza? Seguinte, galera, mano, o que a gente vai fazer? Estamos aqui na nossa conta do Lixo ao Lixo Essa conta aqui tá muito legal, muito top E, mano, o que acontece? A gente recebeu vários presentes da Konami e a gente não pegou Então a gente vai pegar todos os presentes que a Konami deu, tudo isso agora A gente vai finalizar também um evento aqui que vocês vão saber quase... Daqui a pouco vocês vão saber qual evento que é, beleza? Então a gente vai tentar montar um timaço e, mano, só com os presentes da Konami Já deu pra montar um baita tima, beleza? Então vamos lá pegar esses presentes, vem comigo e já regar esse like aí, beleza, rapaziada? Então, muito bem, meus caros amigos, esse daqui é o nosso time que tá... Caraca, mano, até que tá legalzinho, faz muito tempo que eu não entro aqui Tem alguns legends aqui, alguns lendas, né? Olha aí, um time bem bacaninha E olha só, galera, agora a gente vai lá, a gente vai pegar esses presentes que a Konami deu pra gente aí E vamos ver qual time vai dar pra montar com esses presentes da Konami, beleza? Vamos lá pegar então, rapaziada Então, pessoal, chegamos aqui, né? Na parte dos presentes aí E temos aqui também, né? Os clubes select, é um bem bacana aí de alguns jogadores Veio aí também, quem tava na nossa live e viu isso aqui, que ficou bem bacana aí Que viu jogadores também japoneses aí, jogador que tem cinquenta e poucos anos Bom, viu, louco? Então vamos pegar aqui o Miura, né, cara? Que é o primeiro lenda aí que a gente vai ter no nosso time japonês e bola prata Todo mundo já sabe disso Então tá aí, seja bem-vindo o nosso japonesinho aí de cinquenta anos Não sei se a gente vai conseguir evoluir ele ao máximo Mas, vamos ver, né? Olha aí, japonesinho chegando Olha só, chegou o monstro sagrado japonês Tá aí, essa carinha japonesa foi muito engraçada Então esse é o nosso primeiro contratado, primeiro presente da Konami, beleza, galera? Então o segundo aqui, rapaziada, é o Rashford do Manchester United, do Club Selection aqui Bem bacana, vou pegar ele aqui Olha só, mais um craque chegando pra nossa equipe Esse aqui é Pelonzinho, vocês já conhecem Vocês sabem que o Rashford é um monstro danadinho, top demais Olha aí, olha aí o monstro chegando Belezinha Camisa 10 ali, bacana E tá aí, seja bem-vindo, Rashford Temos também, rapaziada, dois Cristiano Ronaldo Temos aquele na versão Icon e também na versão de Club Selection aí da Juventus Vamos pegar ele aqui também, tá aí Mano, todo mundo sabe o que é bom É que se um Cristiano Ronaldo alcançar, a gente pode colocar outros São dois jogadores diferentes, né, habilidades diferentes Mas mesmo assim é o Cristiano Ronaldo, né Então tá aí, chuteirinha muito top do Cristiano Ronaldo Gostei bastante Olha aí o monstrão chegando Beleza Seja bem-vindo, Cristiano Ronaldo Mais um pra nossa equipe Olha só, galera Só presentinhos que a Konami deu pra gente, hein Depois aqui, meus amigos, temos o Davis, né, mano? Davis aí, você sabe que o Davis é top também Ótimo lateral Mano, eu tenho ele até hoje no meu time Na minha conta principal E tá aí, lateral esquerdo Joga demais Incansável o Davis aí Muito bom jogador Tá aí, ó Monstro demais também Agora são as duas feras, né, rapaziada? Temos aqui o Cristiano Ronaldo Icon E também o Lionel Messi, mano Olha só que bacana, rapaziada Então vamos pegar aqui, né Vamos pegar os dois aqui Tá aí, olha só Deu até uma travada aí, malandro Deu até uma travada Caraca, moleque Chegou o Messi Chuteirinha Top demais Mano, que da hora Bacana Valeu, Konami Que presente top Que a Konami deu pra gente aí, né, rapaziada? Dois presentes tops Cristiano Ronaldo E Messi, mano Olha aí Que top, mano Gostei demais Agora Vamos pegar Que, na minha opinião É o melhor jogador O Cristiano Ronaldo Não vê se vai travar de novo Não, dessa vez não travou Não travou dessa vez Dessa vez foi legal E tá aí Cristiano Ronaldo Camisa 7 da Juventus Top demais Muito bom jogador Top, 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 top Mas se eu não me engano Esse é do Ramadri, né? Do Ramadri? Não sei Vamos ver Até esqueci já Vamos ver Qual o Cristiano Ronaldo Que é esse Esse é do Não, da Juventus Verdade, da Juventus Então tá aí Monstro de mais Cristiano Ronaldo Mano, só presentinho da Konami Olha só Já deu pra formar Um belo time Deixa eu ver se não tava faltando mais nada aqui Não, beleza Não deu Tá faltando mais nada Então vamos pegar lá, rapaziada Vamos montar nosso time aqui certinho Vamos ver como é que vai ficar Vamos ver se vai ficar legal Beleza, galera? Então é isso aí, galerinha Mano, tentei deixar aqui um Sei lá O máximo possível Aqui Tentar deixar o melhor time Mano, o que eu consegui fazer Foi isso aí, cara Olha só Tentamos Deixamos aqui o Cristiano Ronaldo Como atacante, né, cara? O Cristiano Ronaldo Como sem travantão Temos o Lionel Messi Como meio de ligação Direita Não vai ter jeito E o Rashford ali na esquerda Beleza, mano? E tá aqui também o Davis, né? Que a gente ganhou ele aí E no segundo tempo Quem sabe a gente pode colocar O nosso lendinha aqui Até colocar ele aqui No banco de reservas, galera Eu nem evoluí ele Porque, mano Não sei se vale a pena Mas vou deixar ele aqui No lugar de quem, mano? Vou deixar ele aqui No lugar japonês, beleza? No lugar aqui do Esse cara aqui Aí, ó Bacaninha Top demais Mano Vamos em busca agora De mais um lenda Aqui pra nossa equipe Tomara que venha um lenda top Vamos lá no desafio Pra gente conquistar aqui Mais esse lendinha Beleza, galera? Vamos lá Vamos disputar esse Superstar Challenge, né, cara? Tá aqui Vamos participar Pra gente conseguir ganhar São duas partidinhas aqui, ó Vocês podem ver Aqui a gente tem que fazer Um gol, né? E na outra Acho que isso é três ou duas Se eu não me engano Deixa eu ver aqui Ixi Quanto o Real Madrid Olha só Tem que fazer aqui Dois gols, beleza? Não sei se vai ser fácil Difícil Mas vamos tentar Beleza, pessoal? Vamos lá, então Vamos lá Vamos enfrentar aqui Real Madrid Então tá aí Real Madrid e Juventus, mano Bacana demais Vamos ver Tomara que a gente consiga Ganhar a rapaziada E conseguir mais um Legends Aqui pra gente, né, mano? Vamos lá Então tá aí, caros amigos Vamos lá Vamos ver Tomara que a gente consiga aqui Mais uma vitórezinha E vamos ver se a gente consegue aí Um jogadorzinho top, né, galera? Vamos em busca de mais um Legends, hein? Vamos lá Legends não Legends Vamos lá Toca lá em cima Toca aqui no Lewandowski Aquela tabelinha monstra Vai Passou De novo Beleza Primeiro desafio pode ser finalizado já Primeiro desafio tá Tá beleza, galera Desafio 1 finalizadíssimo já Eu posso encerrar por aqui o vídeo Que tá bacana Tá aí o Lewandowski Preciso arrumar a numeração dos jogadores aí Mas no próximo jogo Eu acho que dá pra conseguir arrumar isso aí, pessoal Rashford Beleza Tabelinha Correu Tocou de novo Vamos Lewandowski Lewandowski Ah Coleiro pegou, hein? Que defesaça, hein, mano? Vamos lá Joguei no meio da área Vamos ver que é Que sobe de cabeça Tá lá 2x0 Pulsos Monstro Esse Legends aqui também é danadinho, hein, cara? Joga demais esse moleque, hein? Boa, 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 boa Recuperou Vambora Troca lá em cima Linda bola pra Lewandowski Vai pegar Vai, Lewandowski Pegou Vamos, mano Vamos, vamos Vamos aqui embaixo Só tocar pro Ronaldo Só fazer Boa 3x0 Se fosse no desafio 2 A gente já teria finalizado já Esse desafio aqui Tá lá Mais um gol Mais um não Primeiro gol do Cristiano Ronaldo Tá aí 3x0, hein? Hum, Benzema Deixa eu chutar Fez a tabelinha Tocou certinho Tira Boa Corre que você é monstro Toca aqui Ah, Lewandowski Passa de novo Tentei tocar Mas não deu certo não, galera Tocou lá em cima, hein Tocou lá em cima Vinícius Júnior Monstro Danadinho Boa, boa Hum, quase que pegamos ali Casemiro Que passão Vinícius Júnior Vai cruzar Se cruzar Ferrou Nossa Benzema Chutou É gol Eu sabia que ia ser gol, né? Konami não passa em branco Sem dar um gol pros caras Ai, beleza Tá lá Gol do Benzema Gol do Real Madrid Top demais Vamos lá Para o segundo tempo Porque o primeiro tempo Basicamente já está Encerrado Então vamos lá Segundo tempo começando Vamos ver se a gente Conseguir fazer mais um aqui Eu acho que a gente Já fica mais tranquilão, né? Porque você sabe Como que é o PES, né? O PES você faz três E quando dá o segundo tempo Os caras viram, né? Vamos lá Ó, tabelinha já, ó Joguinho fazendo tabelinha Monstro Olha lá Benzema Boa Recuperamos Já perdi de novo Se o Benzema chutar Lascou É gol dos caras Sabia, cara Eu sabia que a Konami não Ia passar batido Sabia Vamos lá Olha lá Olha lá Recuperei a bola Mas onde que a bola foi? No pé do Benzema de novo Ô Konami Fazia isso comigo não, mano Três a dois agora Agora complicou Temos que ter mais cautela Para a gente poder finalizar certinho Vamos lá Vamos, passou Ai, ai Ah Caramba Olha aí Dá falta para os caras ainda, mano Ai, caramba Boa Eita, moleque Eita, joguinho Sai daí Sai daí Boa Eita, joguinho Olha o joguinho querendo me complicar Você está maluco, mano Boa, boa, boa Vamos embora, bora Eita Vai Boa, vai Ronaldo Só fazer agora Vamos, vamos, vamos matar o jogo Matar o jogo, Ronaldão Matar o jogo, Ronaldão Boa Matar o jogo, cara Matar o jogo Porque a Konami Vocês estão ligados, né Konami te dá um pouquinho de paz Daqui a pouco ela te arregaça, né, mano Tá lá Quatro a dois Vai Isso Deu o carrinho Passou Para o Leva Vamos, Leva Vamos, Leva Vai, vai Vai que você ganha do militão Hum Olha Bom, galera Final de jogo Quatro a dois Caraca, o jogo foi difícil, hein Foi difícil Parece que foi fácil Mas foi um jogão Vamos ver no segundo jogo agora, né No segundo desafio Que é um pouco mais difícil E vamos ver Tomara que a gente consiga A posse de bola do Real Madrid Foi bem maior Mas vamos lá Vamos para o segundo jogo agora Vamos ver quem que a gente vai pegar Acho que a gente vai pegar o Barcelona Não sei, vamos ver Então é isso aí, galera Agora vamos para o desafio número dois Tomara que a gente consiga finalizar aqui Esse desafio aqui É muito difícil E olha só quem que a gente pegou, mano O Corinthians Acho que é a primeira vez Que eu pego o Corinthians aqui No super astro, mano Então beleza, né Vamos pegar o Corinthians aqui Levei uma sorte de pegar o Corinthians Entre aspas Só falta a gente perder agora para o Corinthians Isso é doido Então tá aí O time do Corinthians E, mano Aqui o negócio é o seguinte Mesmo sendo o time do Corinthians Tem que ter muita paciência E tentar jogar certinho Para não perder a bola Aqui se perdeu a bola Você se lascou inteiro, mano Colocar o Skulls aqui no meio Vamos ver como é que está o time do Corinthians, mano Olha aí o time do Corinthians Todo prata Caraca, mano Mano Cara, tem que ganhar, né, cara Vamos falar bem a verdade Tem que ganhar o time do Corinthians Não pode perder Vamos lá então, galera Tentar finalizar esse desafio aqui Tentar fazer dois golzinhos Para a gente contratar aí Mais um last Beleza? Vamos lá Então vamos lá, meus amigos Começou a partida Vamos lá Tranquilinho 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 Sem Sem a gente Sem se afobar aí, né, mano Toquei aqui em cima Para o Rashford Nem toquei, mas beleza Rashford já passou Tocou aqui Isso Vamos Vamos Chuta Meu Deus Vamos embora Vamos embora Isso, vamos Então aqui passa Então aqui passa Então aqui passa Não passou Chuta aí de fora da área mesmo Tem que aproveitar que os caras são bola prata, galera Então tem que chutar de qualquer jeito, mano Vamos lá Cobrei Não sei se foi legal Mas vamos lá Cristiano Ronaldo Acho que esse cantei de novo, hein Jô Olha o Jô Olha o monstro Jô Ramiro Falei do Corinthians aqui Mas o time do Corinthians está jogando bem, cara E meu time não passa Como sempre Boa Vai Vai, vai, Ronaldo Vai, Ronaldo Hum Olha isso Olha isso Vamos Vamos, Ronaldo Vamos 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 que é o Cássio Vamos que é o Cássio Ai, 1x0 pra gente Essa é boa Vamos que é o Cássio É pra acabar, né, cara Falei É só chutar, mano 1x0 pra gente E se a gente fizer mais um agora A gente já finaliza o desafio 2 Que é muito difícil, galera Ainda bem que a gente não pegou um time muito forte, mano Senão ia complicar mais ainda, mano Então aqui passa Vai, passa, Ronaldo Ai Ganha do Gil Ganha do Gil Ganha do Gil, por favor Bom, vai acabar o primeiro tempo Final do primeiro tempo, galera 1x0 Acho que dá pra fazer mais um Eu falei brincando o time do Corinthians Mas o time do Corinthians está aí Está jogando bem O Super Astro é muito difícil, né, galera Vamos lá Segundo tempo Está fazendo mais um aqui E finalizar essa bagaça aí, mano Vai Isso Vamos embora Lá em cima Linda Bora para o Lewandowski Vambora 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 Meu Deus Olha o Lewandowski chutando igual a cara dele Vai sair, malandrinho Você vai sair Você está de brincadeira comigo, né, Lewandowski Pelo amor de Deus Toca lá Isso Vai Vai, Ronaldo Chuta Ai, Ronaldo Estava impedido, cara Isso Está becudo de fora da área, malandro Boa Boa Ai, Juiz Foi o quê? Ih, o que foi, malandrinho Eu recuperei a bola O Juiz deu falta Olha que falta Olha isso, cara Da onde que isso foi falta Vai Vamos, Rashford Vamos, Rashford Vamos, Rashford Vamos, Rashford Vambora 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 Boa 2x0, caramba É isso aí Caramba, a gente levou sorte de ter Pegado, assim, um time inferior, né Os europeus Porque É muito difícil, galera Jogar esse Como que é? Super Astro, mano Nossa, é muito difícil Você está doido Difícil mesmo, mano Amiro Amiro está jogando bem aqui No jogo Boa Ai, foi nada Foi nada Vamos O cara está belinha Mostra Passou Passou Vamos tomar o Rashford Vamos, Rashford Vamos, vamos Vamos Vamos, garotinho É nóis Fazer mais um A trave Caraca, eu não acredito que o Cristiano Ronaldo errou esse gol, mano Não acredito Mano Isso foi um gol perdido, cara Olha Ah, mano Está de brincadeira comigo, velho Bom, vai acabar o jogo aí Acho que não vai dar nem tempo aí Do Faltou para frente E Final de jogo Desafio 2, galera Finalizado com muito, muito sucesso É muito difícil, cara A gente levou sorte de ter pegado o Corinthians Assim, como eu falo É um time inferior É um time europeu Se a gente tivesse pegado um Barcelona Um Chelsea Um Liverpool da vida Ia complicar demais Mas beleza Conseguimos finalizar? Deixa aqui nos comentários Quero saber se você conseguiu finalizar esse desafio de primeira A gente já conseguiu finalizar aí E desafio 2 finalizado Agora é só nós pegar aí o nosso Legends Aumentou também aí O entrosamento da equipe Vamos lá pegar E vamos ver Quem que a gente vai pegar agora Desse Legends, né rapaziada? Então vamos pegar aqui A nossa recompensa Duas recompensa, né Um Gold E um E um Legends, né? Então vamos lá Vou abrir aqui primeiro o Gold Porque a gente ganhou o Gold Vamos abrir o aqui o Gold Vamos abrir aqui Vamos abrir, né? Porque a gente ganhou o Gold Vamos abrir o Gold, né galera? Vamos abrir aqui Beleza? Acho que não vai vir ninguém De interessante, não Mas vamos ver Vamos ver quem que vai vir aí Opa, Espanha Vamos ver Olha lá E bola ouro, né? Normal, beleza Já sabia que havia um bola ouro aí Guardado Já foi um bom jogador também isso aí, hein? Aí agora vamos lá Vamos ver Vamos pegar aqui nossos Legends Vamos ver Tomara que a gente consiga pegar um Legends top, né galera? Se viesse aí, sei lá Um... Um Romenigui O Oliver Kahn Um Ronaldinho Seria muito bom Até o Maradona O Cruyff também seria muito interessante Vamos lá Vamos torcer aqui pra que venha um jogador bom, beleza? Como sempre, né galera? Eu gosto sempre de contratar por aqui Apertar por aqui Segura, né? Segura Fazer o truque da abinha, né? Não desce tudo Só até a metade Espera um pouquinho E solta E vamos torcer pra que venha aí O melhor Legends Pra completar aqui a nossa equipe, mano Vamos ver Se vir um goleirinho tá bom Porque o Lennon tá complicado, hein? Olha lá Perninha direita Hum... Será que é o Romenigui? Não é É o Scolz de novo Um jogador que a gente já tem na equipe É ou não é Uma baita de uma sacanagem da Konami? Acho que ela falou Ah, você pegou um time fraco Agora vou te dar um jogador bom também Beleza, Konami Tantos jogadores Ela deu o quê? Outro Scolz Legal Bacana Olha aí Agora nós temos dois Scolz No time Né, Konami? O que você tá achando aí, ó? Olha que bacana Mas é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa aquele like Se for novo por aqui Aproveita se inscrever E ativa o sininho das notificações Pra receber todos os nossos vídeos, rapaziada A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo Falou E o Tchun Tchun Música Transcrição e Legendas Pedro Negri